Você já deve ter ouvido algumas dessas afirmações. Os Illuminatis administram a economia global através de bancos centrais. Eles foram os responsáveis pela criação dos mais temidos líderes do mundo, como Hitler, por exemplo. Foram responsáveis pelos atentados na América, além de planejarem envenenar a atmosfera de nosso planeta, acabando com a raça humana. Eles podem ser mais famosos do que você imagina, pois Beyoncé, Lady Gaga, Barack Obama são alguns dos que pertencem a essa sociedade secreta. Mas calma aí, eu não estou falando que tudo isso é verdade. Essas são só algumas das teorias da conspiração que envolvem esse misterioso grupo de pessoas, os Illuminatis. E fique esperto que duvidar da existência deles também faz parte do plano de dominação mundial. Mas para não restar mais dúvidas, eu vou te explicar melhor. Qual a origem dos Illuminatis? Eu sou Antônio Boco, aqui no Fatos Responde. Com o passar dos séculos e com a popularização da internet, a suposta existência da Ordem dos Illuminatis ganhou grande dimensão. Sendo hoje considerada a sociedade secreta mais conhecida, o que é bem contraditório, não é? Tudo começou em uma Alemanha fria no final do século XVIII e que estaria integrada aos poderes políticos e econômicos. Essas pessoas, cheias de intenções e mistérios, tinham um grande objetivo em mente, que era estabelecer uma nova ordem mundial através de um governo global. A Ordem dos Illuminatis foi fundada em 1º de maio de 1776, na Baviera, Alemanha, por um jurista de nome Adam, com o codinome de Spartacus. Adam era jesuíta e professor da universidade no sul da Alemanha. Os seus principais objetivos a serem atingidos estavam primeiramente centrados nos países da Europa. Os objetivos eram a abolição de todos os governos nacionais dos países, a abolição da propriedade privada, a abolição do direito de herança e do sentimento de patriotismo, a abolição da família, das religiões e de Deus, a criação de um único governo mundial. Já deu para entender que eles queriam realmente implantar uma grande revolução. Isso está claro, não é? O objetivo desta sociedade secreta foi inspirada nos ideais do iluminismo e na estrutura da maçonaria. Os Illuminatis não aceitavam membros com mais de 30 anos por acreditar que os ideais deles estariam velhos para o grupo. Além disso, o grupo possuía uma hierarquia planejada. Os iniciantes eram chamados de novícios, quando mais velhos eram chamados de minervos e já os mais experientes eram chamados de minervos iluminados. Alguns símbolos faziam parte da identidade desse grupo. Os mais conhecidos são o triângulo e a coruja, usados até hoje para representar essa sociedade secreta. Os seus membros tinham muito medo de serem descobertos, por isso usavam protocolos parecidos com os utilizados por muitos espiões. Assim, manteriam suas identidades preservadas. Mas todo esse segredo não durou muito tempo. Em 1785, um correio dos Illuminatis foi atingido por um raio enquanto viajava a cavalo. Ao analisar os documentos que encontraram nesse acidente, os seguranças oficiais da Bavária descobriram a existência da Ordem dos Illuminati e encontraram planos detalhados a serem executados durante a Revolução Francesa. Com base nesses documentos apreendidos, foram presos todos os elementos integrantes da Ordem dos Illuminati, que foram identificados e encontrados. Mas Adam e os mais importantes membros da Ordem desapareceram e não conseguiram ser encontrados. Por mais que a Ordem tenha acabado, essa teoria continua muito forte e serviu de inspiração para muitas histórias, como a trilogia de ficção científica The Illuminatus, em 1975, Anjos e Demônios, no ano 2000, de Dan Brown. Por mais que supostamente tenham chegado ao fim, os Illuminatis deixaram um legado, um ideal que fez surgir outras sociedades secretas, como a Skull and Bones, criada em 1832 nos Estados Unidos, com o mesmo objetivo de dominar o mundo, tendo ligação com a CIA, com a FBI e a maçonaria. Outro grupo com influências Illuminatis é o Clube Bilderberg, que existe até os dias atuais, criado em 1954. O clube reúne uma média de 100 personalidades mundiais, com empresários e celebridades, que se reúnem uma vez por ano em um grande hotel de luxo para discutir assuntos extremamente sigilosos. Todo o mistério dos Illuminatis fizeram com que eles se tornassem protagonistas de várias teorias conspiratórias que se alastraram pela internet e o manterão presentes por muito tempo. E você? Acredita nesse plano maquiavélico dos Illuminatis? Até o próximo vídeo. Te vejo lá. Tchau.